Olá amigos de Goiás e de todo o Brasil, eu sou o Marcelo Bolinha e estarei em Borangatu dos dias 23 a 26 de março na Escopé para participar deste grande evento do agronegócio. Mostrarei a qualidade da carne produzida na região no projeto Vitrina da Carne e também darei uma palestra sobre a carne que o cliente deseja, ou seja, a carne que o cliente quer tanto no churrasco, como no assado de forno, como assado de panela ou mesmo aquela carne do dia a dia. Então, quero convidar a todos vocês a participarem deste grandioso evento. Não esqueçam, de 23 a 26 de março em Borangatu, Goiás. E este ano tem novidades, em um dos dias do evento eu farei aquele churrasco à moda campeira, à moda gaúcha. Então, aguardo todos vocês lá em Borangatu.